Eu sou algo amor que tanto bate sem parar Em pedra dura, a temporada Vejo a noite a passar-me entre os dedos Não me acolho, madrugo lhe perco Sou o paraíso, para me parar Sou a direita do Cristo, me prenderá Por rachar a roxa, romper ponteiras Oceano, continente, no seu rosembar Sou o paraíso, para me parar Sou a direita do Cristo, me prenderá Passa o sol, luxo, abusarei todas as mainhas Me nego, apenas a assistir Sou a companhia, desbravo o capim Daí forro e domino o mundo Sou o paraíso, para me parar Sou a direita do Cristo, me prenderá Eu sou também a semelhança do Senhor Não sou melhor ou pior que ninguém Sou a Deus, devo veneração Pois quem me crê, move montanhas A nossa fé, por ele Ele que nos salva, ele que nos mata Sou o paraíso, para me parar Sou a direita do Cristo, me prenderá Sou o paraíso, para me parar Sou a direita do Cristo, me prenderá Sou o paraíso, para me parar Sou a direita do Cristo, me prenderá Sou a direita do Cristo, me prenderá Obrigado.